Ok, 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 ok... Fala galera, bem-vindo ao Basquete Padaria. Eu sou o Luca e esse é mais um vídeo meu de rankings. Pra quem não sabe, o basquete tem 5 posições. Armador, ala-armador, ala, ala-pivô e pivô. Em teoria, o armador é o jogador mais baixo e o pivô é o jogador mais alto. Mas do jeito que a NBA e o basquete em si é hoje em dia, qualquer um pode exercer qualquer função. Um ótimo exemplo disso é o LeBron James. Que é um ala ou ala-pivô, dependendo do time titular. Ele é alto, mas ele joga de armador do time. Ele conduz a bola, ele leva a bola pra frente e tudo mais. Agora esse meu vídeo é o quinto e último de uma série de top 5 de cada posição do mundo. E como é o quinto, e se vocês não viram os últimos vídeos, já passou armador, ala-armador, ala e ala-pivô. Então só falta um. Pivô. Segundo o site oficial da NBA, o pivô é o jogador mais alto do time e joga perto da cesta. No ataque, o pivô tenta pontuar com chutes curtos e rebotes. Enquanto na defesa, o pivô tenta bloquear os arremessos do adversário e também pega rebotes. Mas como eu falei no caso do LeBron e vários outros jogadores, hoje em dia qualquer um pode exercer essa função. Porque a NBA e o basquete em si é tão positionless hoje em dia, sem posição. Um jogador de 7 pés pode jogar de armador. E um jogador de 6 pode jogar de pivô. Só depende da situação. E eu amo isso, eu acho isso muito doido. Mas agora vamos lá pra minha lista de 5 melhores pivôs do mundo hoje. Lembrando que é minha opinião. Então se vocês discordarem, deixe nos comentários que eu vou lá ver. E eu te explico porque você tá errado. Em 5º lugar, temos um dos pivôs mais subestimados da liga. Jerry Allen, o Frobo. Atualmente ele tá... Sua terceira temporada. Atualmente ele tá em sua terceira temporada com o Cleveland Cavaliers. E antes dos Cavs, ele tava no Brooklyn Nets. Ano passado, o Jerry Allen foi All-Star pela primeira vez em sua carreira. Tendo um career high em todas as estatísticas principais. Tirando assistência e topo. Agora atualmente ele tá com média de 14,3 pontos por jogo. 9,7 rebotes por jogo. 0,8 roubos por jogo. E 1,2 topos por jogo. Atualmente ele é um dos melhores jogadores de um dos melhores times da NBA. E na minha opinião, um dos mais divertidos de assistir. Se vocês não assistiram o jogo até agora, assistem o jogo do Cleveland Cavaliers. É muito divertido. Donald V. Mitchell, um jogador muito divertido de assistir. Derrick Golland, um jovem muito divertido também. Jerry Allen não é tanto, mas Derrick Golland e Donald V. Mitchell é suficiente. Vamos deitar na minha roupa? Você deitou na minha roupa? Foi mal. Tô tendo muita coisa da Madonna. Eu e a Madonna atualmente estando numa briguinha. Porque o meu irmão, ele passou um tempo aqui. E a Madonna ama ele. Então a gente se distanciou. Então a gente não tá mais nessa conexão profunda que a gente tava antes. Tá voltando. Então agora ela tá meio... Meio chatinho comigo. Em quarto lugar, temos um dos melhores pivôs ofensivos da história. E, segundo ele, o melhor pivô chutador da história da NBA. O gato Carl Anthony Towns. Ele tem passado por muita coisa nos últimos anos. Além de lesão, sete pessoas, sete conhecidos dele, amados, morreram por causa de Covid. Na carreira, ele tem três All-Stars e dois All-NBAs. E, desde seu segundo ano, nunca teve média abaixo de 20 pontos por jogo. Mostrando que ele é um pontuador nato. Ele foi de 18 pontos por jogo em seu ano de novato pra 25 pontos por jogo em seu segundo ano. Mostrando que ele é muito bom pontuador. E não só isso, ele vem melhorando como playmaker. Essa temporada, ele tá com career high em assistência por jogo com 5,3. Além disso, ele sempre foi muito eficiente. Tendo mais de 50% de aproveitamento geral na maioria das temporadas dele. Em terceiro lugar, temos um dos meus pivôs preferidos e um dos principais candidatos a Defensive Player of the Year. Bam Adebayo. Quando ele tá bem, ele é um dos meus jogadores preferidos de assistir. Ótima defesa, que é uma coisa muito importante pra mim. E um playmaking bem bom pra pivô. Atualmente, ele tá com média de 21,5 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, 1,2 roubos por jogo e 0,8 poucos por jogo. Tudo isso com 54% de aproveitamento geral e quase 80% de lance livre. Essas médias fizeram com que ele se tornasse All-Star pela segunda vez em sua carreira. Além de dois All-Stars, ele tem três All-Defensive Teams em só cinco anos de livre. Ele também foi um dos principais jogadores a levar o Miami Heat pras finais em 2020, com esse toco absurdo por cima do Jason Taylor. Agora, pra falar sobre o segundo, pra dar um pouquinho de contexto. Você sabe como KD sempre foi o segundo lugar? Sempre esteve em segundo lugar pro LeBron James, desde a época em OKC. Ele sempre foi o segundo, tanto que ele foi pro Golden State pra ganhar, finalmente. Então, esse pivô é o novo KD, na minha opinião. Porque ele sempre tá atrás do número 1, Joel Embiid. O atual sextinho da temporada tem seis All-Stars, quatro All-NBAs e três All-Defensive Teams. E foi sextinho da temporada passada com 30,6 pontos por jogo. Se tornando o primeiro pivô desde o Shaquille O'Neal a ter média de 30 pontos por jogo numa temporada. O footwork dele é bizarro de bom e ele tem um ball handling muito bom pra um pivô. E ele é um 3-level score, consegue pontuar no garrafão, mid-range e bola de três. Atualmente, ele tá com média de 33,4 pontos por jogo, que é career high. E ele tá sendo sextinho, como eu falei. 10,2 rebotes por jogo e 1,1 roubo por jogo, que é career high também. E ele tá com 1,6 topos por jogo. E tá com career high em aproveitamento geral com 53% e de lance livre com 85%. E com tudo isso, ele é vice. Como eu falei, o novo KD. Mas é porque o cara em primeiro lugar não tem como tirar ele do primeiro lugar. Ele é simplesmente histórico. Tipo, histórico. Histórico mesmo. Números históricos. É tipo, é bizarro de história. Não tem como negar. Primeiro lugar vai pro Nikola Jokic. E é engraçado, quando eu falei pros caras, pros pivô, né, que eu tava fazendo essa lista, eu coloquei o Embiid como primeiro. Só que aí o Jokic me ligou. Ele falou, ô, não dá, mano. Não. Eu sou foda. Ele é foda também, mas tipo assim, ô, sou eu. Aí eu tive que concordar e coloquei ele em primeiro lugar. O cara é simplesmente histórico. Eu sei que eu falei já várias vezes, mas eu vou falar de novo. Ele é histórico. Ele não é só um dos melhores pivôs playmakers da história. Ele é um dos melhores playmakers da história. Ele atualmente tá se tornando o primeiro jogador desde o Russell Westbrook a ter média de triplo-duplo na temporada e o primeiro pivô da história a ter média de triplo-duplo na temporada. Ele tá com média de 24,7 pontos por jogo, 11,3 rebotes por jogo, 10,2 assistências por jogo, que é career high, e 1,3 roubos por jogo. Ele também tá com career high em aproveitamento geral com 63%. Ele provavelmente vai se tornar o primeiro jogador desde o Larry Bird a ter 3 MVPs consecutivos. Não só isso, mas se ele conseguir esse MVP, ele vai só se tornar o quarto jogador da história a ter 3 MVPs seguidos. Além do Larry Bird, ele tem Bill Russell e Will Chamberlain. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, também deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e apertar aquele sino lá pra saber quando sai outro vídeo nosso. E também não esquece de seguir nas redes sociais que tá na tela final, quando acabar de falar, e que tá aqui embaixo. E esse foi mais um vídeo basquete pra Danilo. Falou! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti